O que vocês estão achando esse negócio aqui? Nossa, muito foda! Por quê? Quantas vezes você a gente conhece? O que vocês estão achando? Foda! Foda? Muito fora! Foda, fodão! Ah, é? Nossa, é essa! Nossa, a menor ideia! Escreve, esquece que é desfoi! Vai, 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 vai! Fala, fodão! Foda, fodão! Escreve, esquece que é desfoi! Vai! Eu sei, eu sei, eu sei... Eu sei o que eu sou do senhor E eu sei o que eu sou E eu sei o que eu sou Eu sei o que eu sou Vamos lá, direto da sua voz. Vamos lá, vamos lá. Ele também não sabe o que é. Ele também 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 sabe o que é. Ele só queria Pelo seu amor E não percebia Ele também sabe o que é. 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 E eu demorei pra você ver Nem todos os meus que deixavam ver Nada é nem do que eu tenho lugar E eu demorei pra você ver Teus amigos que não deixavam ver Nada é nem do que eu tenho lugar E eu demorei pra você ver